Olá, pessoal! Meu nome é Alfredo e hoje eu sou apresentador do Chefinho. Hoje eu vou fazer brownie. Primeiro ingrediente é farinha de trigo, açúcar, 3 ovos, chocolate em pó, M&M e manteiga derretida. Agora coloca os 3 ovos quebrados no pote. Agora açúcar vai estar lá dentro. Agora mexe. Agora manteiga derretida. Toma cuidado que está quente. Agora mexe. Agora chocolate em pó. É muito chocolate. Agora tira a chingela e mexe. Olha como a massa já está ficando bonita. Agora farinha. Agora mexe de novo. Basta trocar? Vou trocar aqui. Se quiser trocar para mim, trocar para qualquer coisa que der para mexer. Será que eu vou conseguir? Tem que ser forte para mexer esse down aqui. Tá usando o poder de quem? Ninguém. Agora a gente vai botar a massa na forma. O assistente me ajude. Agora a gente vai botar o toque final. Que depois a gente vai ter que esconder. Bom dia, hein? Vou querer deixar muito delicioso isso. Mas se vocês não fizerem muito, pode deixar pouco. Eu vou querer colocar tudo o que tem aqui. Não é que tem, que é porque eu quero. Esse é o último. Pronto, acabou. Cheirinho de chocolate. Agora tem parte de mágica que a gente vai esquentar. Então bora. Agora bora levar. Os M&M já afundaram. Agora chegou a hora de comer. Essa comida aqui deve estar deliciosa. Agora assistente, corta o bolo, por favor. Chegou a hora de comer. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto